Frank, Ellie, estão escondidos? Podes querer, quero ficar o mais longe possível do Dumbi E eu vi uma aranha Como é que vamos sair desta atrapalhada? Ah, é fácil, os meus pais pagam tudo, como de costume São podres de ricos, não sabias? Têm aquele hotel em Paradise Sands Ah, agora percebo Bom, mas o Chase vai trabalhar numa missão secreta E precisa de roupas novas Parabéns, Chase Bicho! Ei! Isso é que foi uma transformação Mal te reconheço Pois é! Quem é aquele tipo estranho no gabinete de requisições? Bem, vou ver se consigo arranjar maneira de me infiltrar na quadrilha do chão Espero que tenha um reaberto a ponto que dá acesso à ilha principal Boa sorte, Chase! Era o Chase? Agora que tenho o meu uniforme à paisana Já posso ir para o ferro velho do chão e tentar infiltrar-me na quadrilha dele Seguro que o meu carro vai disparar em flecha Ah, bolso! Ah, bolso! Vou ter chatices por causa disto Vou ter chatices por causa disto Ei, Chase! Agora que és um detetive à paisana Acrescentei uma nova função ao teu intercomunicador Um gravador de voz para poder fazer monólogos à detetive privado? Não! Fiquei desiludido Mas resolvi ouvir o que a senhora tinha para dizer É um detetor de som Aponta-o a uma janela e vais conseguir ouvir tudo o que está a ser dito lá dentro Mas vais precisar de um ponto de observação para o poderes a usar Parecia ser útil Agradeci à senhora simpática e desapareci na noite Ainda é dia Boa sorte, Chase! Devia ir para um sítio onde possa escutar pistas Como é que ele foi capaz? Já tem probabililho Beleza Beleza Beijo Amém A maioria Tá Tchau, tchau. 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 Agora a culpa não foi minha. Tchau. Desculpe. Espero que esteja tudo bem. Bolas. Tchau. 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 Olha este Não é estranho como os olhos dele Parecem seguir-te pela sala É o trabalho dele É a segurança Hum, parece tão real Que te parece este? Hum, já alguma vez ouviste dizer Que há imagens que valem mil palavras? Sim Pois vão ter de inventar umas 999 palavras sinónimas de lixo Para classificar esta coisa Esta é a Mona Lego Vale 500 milhões de taxas Isso é de loucos Nem sequer dá para perceber se ela está a sorrir ou não Não, espera Pronto, muito melhor Agora talvez já valha o dobro Oh, não Não gosto do aspecto desta aguirela Então passar por água até ficar limpa Adeus senhor Espero que tenha gostado da galeria Sim, obrigado Comprei esta réplica muito bonita na loja de recordações Ena Parece mesmo original Pois parece Então, adeusinho Não sabia que a loja de recordações vendia réplicas Tu aí, para Eu conheço-te És o bófia que me prendeu há uns anos Oh Isso é que é não dar nas vistas, Chase Eu Só quero falar Bolas Agora a culpa não foi minha Desculpe Desculpe Ups Desculpe Berbara, polícia Oh meu Mas porquê que estás sempre a prender-me? Ia juntar-te à quadrilha do chão Desde quando é que isto é crime? Não ando por aí a dizer às pessoas como devem fazer o seu trabalho Mas se vais prender-me por alguma coisa Deve ser por causa do padre que acabei de roubar Seu imbecil Ah Ah, bolas Obrigado, Bucky Bom, o melhor é ir andando para a entrevista Perca os apanhos, senhora Jim Ai Ei 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 Beleza Ah! Uh-oh! Uh-oh! És o tipo novo? Sim, senhor! Oh! Tinha-me prometido o Lufia. Tens um ar mais. Linspeitável do que estava à espera. Hmm... Se calhar está a precisar de óculos, velhote. Haha! Ah, sim, sim! Ok. Preciso que vás apanhar uma pessoa. Oh! Anda a fugir de alguém? Apanhá-la de carro! Obviamente. Essa pessoa é... Forrest Blackwell. Um multibilionário? Esse mesmo. Mas não vai ser fácil. O senhor Blackwell está constantemente a ser perseguido por papalazes. Vou tentar seguir-te. E o senhor Blackwell não vai gostar. Entendido. Não há problema. Porque eu conduzo muito bem. Lindo menino. Vai buscar o ator Blackwell. E ser bem educado. Ele é o nosso único cliente. Ele é o nosso único cliente. Entendido. Que tal? Tchau. Ele é o nosso mundo. É igual que os dois anos. Departado. Ele é o nosso cliente. Ele é o seu trabalho. Ele é o nosso cliente. Ele é o seu trabalho. 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 Ah! Ah, bolich. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. And you buy the charm, Mosk. Blackwell, posso tirar-lhe uma foto? Dá uma entrevista, que vergonha! O que é que é isto? Animais em transcrição? Sorria! Ai, o passarinho! Isso mesmo, uma pausa à câmera! Ainda pensa no escândalo? Porquê que proíbeu as pessoas de entrarem na sua torre? É verdade que gosta mais de gatos do que de gays! Por favor, meus senhores, um pouco de privacidade para o Sr. Blackwell. Ele apenas quer ir a um sítio misterioso, por razões secretas que não quer que os senhores descubram! Onde é que vai o segredo? Onde é que gosta mais de gato? Qual é o problema dos gays? Porquê tanto mistério? Onde quer ir, senhor? É muito simpático da sua parte perguntar-me onde quero ir, meu jovem. Irei assistir a uma das últimas representações de The Perpetual Inbox no Teatro Gillespie. Imagino que eu tenho um porto ao corrente, tenho a versão a paparazzi. Sim, senhor. Vou fazer o possível para os despistar. Creio que esta minha exigência o obriga a ter de adotar uma condução, digamos que, pouco ortodoxa... Vai ser prego? Oh, não se preocupe comigo. Já andei de camelo. Nada se compara ao desconforto traseiro que isso provoca. Também é mecenas das artes, meu jovem? Bem, eu gosto daquele programa de televisão com o macaco que resolve crimes. Ah, um verdadeiro conhecedor. Posso perguntar-lhe qual é o tema da peça que vai ver? Autoridade, regulamentos, burocracia, as preocupações rotineiras de pessoas mesquinhas. Parece o meu antigo emprego. Ah, virem uns tolos quaisquer estragarem meus planos. Fazer o quê? Ou uma pessoa ignora e continua a sua vida? Ou dá em louca. Sim! Louca. Ou surpreende-os e leva-se a avan sem que eles a percebam. A terceira opção. Não diga a ninguém, mas é a minha preferida. A minha também. Espero que goste da peça. Obrigado. Suspeito que será a última que vou ver durante bastante tempo. Aproxima-se uma... longa viagem. Já é tão tarde. Uuuuh! Ei! Bom, acho que sobrevivi à sua condução por pouco. Não precisa de esperar por mim. Arranjarei outra forma de voltar para casa. Adeus! Adeus, senhor! Conduziste muito bem para o senhor Blackwell. A tua completa falta de respeito pelas regras de trânsito é a prova de que és uma péssima pessoa. E isso é de louvar. Obrigado. Odeio regras de trânsito. Sim. Parece-me que talvez possa ser o tipo de pessoa de que andamos à procura. Já roubaste alguma coisa? Roubei umas canetas. Mil canetas. De uma criança. Com a perna partida. Excelente! Então vou promover-te. Vai até o beco que fica à esquerda do ferro velho em pagoda. O meu patrão vai estar à tua espera. Ele explica-te os pormenores. Vamos lá conhecer o senhor Chan. Escolte, assuntos policiais. Boas tardes! Perfeito. Estou aqui por causa de uma promoção? Tu! Tu tens ar de polícia! Mas não sou! Vê! Saudações, mutulista! Queres ganhar dinheiro nelo? Para com isso! Ainda vos despeço de todos os seus engraçadinos! E qual é a sua ideia? Condução de fuga? Vai com calma! Condução segura? Não! Primeiro, tens de mostrar o que vales. Aqui tens uma lista de instruções. Segue-as e vai ter ao meu felu velho. E vem lá se não és apanhado como aqueles idiotas! Com certeza, chefe! Por favor, trata-me por senhor. Ainda estás aqui? Ok, então o Chan quer que eu recupere um carro do rival dele enquanto estão todos numa festa. Parece que vou ter de ser um desmancha prazer. Hum, acho que nunca desmanchei nada numa festa. Disculpe, é uma emergência! O seguro do meu carro vai disparar em flecha. O seguro do meu carro vai disparar em flecha. Ah! Saio da frente! Que injustiça termos de ficar de vigia. Pois é. Sabes que mais? Podíamos capolir-nos para a outra festa na piscina do hotel. Talvez. Se começarem a passar música de jeito... E servirem comida. É suposto haver aqui um grelhador para o churrasco. Como é que vou servir intoxicações alimentares de comida queimada do pão sem o grelhador? Não andei a tirar um curso de cozinha de dois dias para teres de lidar com este tipo de competência. Alguém viu um grelhador por aqui? Ei! Um grelhador! Está limpo e tudo! Desta vez, nem sequer tenho que encher os pratos todos de ketchup para disfarçar o sabor a queimado. Agora só me faltam coisas para cozinhar. Lembram-me de ter visto alguns por aqui? Um grelhador por aqui, um grelhador por aqui, um grelhador por aqui. Obrigado! Daqui a 30 segundos estará tudo prontinho a comer. Deseja frango tártaro? Dispenso! Cheira a comida, não cheira? Cheira sim! Tchau! Boa noite! Bacano! O meu sistema de som deu verro! Nunca mais ponho discos de ópera! Nunca mais! Não mais! Não mais! Uau! És um gênio da eletrónica! Mas vais precisar de outro disco para girar os pratos! É bom! Oh! Não era suposto acontecer isto! Nunca na vida! Acabou a procura do Rex Fury e deve ser uma questão de... E agora vou trazê-la de volta! Perlimpimpim! Um disco! Devia ter dito... Perlimpimpum! Oh! Cabra cadabra! Não! Isso é para fazer aparecer um macho de cabras! Ai, enfim! Então relaxe-me! É lá de estar bem! Um... Não fl encontro! Um... 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 FIIXE! Agora aumenta para 11! Oh oh! Acho que estou a ser dominado pelo ritmo! Oh! O que é que estás a fazer? Lavagens automáticas secretas? Apanhem-no! Apanhem-no! Oh! 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 Oi! A polícia já descobriu como é que o Rex Fury fugiu? Ei, Chase, é verdade que agora fazes parte de uma quadrilha? Sim, é verdade. Trabalho para o Shang Shuang. Eu nem quero acreditar. Eu admirava Chase. Não é a sério, Frank. É uma missão secreta, lembras-te? Para descobrir onde está o Rex e prendê-lo. Sim, eu sabia. Já não tens de assinar o postal de parabéns pelo teu novo emprego. Escuta, o Shang pediu-me para roubar um carro de um dos rivais dele. Não era exatamente lá muito boa pessoa, mas talvez devesse ser indenizado pela Câmara. Achas que consegues pedir à pessoa responsável para tratar disso? Claro! Eu trato disso! Já cheguei a transmitir uma mensagem muito importante da Presidente da Câmara para a Presidente da Câmara. Ah, está bem. Conto contigo. Adeus, Frank. Desculpe. Assuntos policiais. Não está lá em muito bom estado, mas... Mesmo assim, estás a sair-te melhor do que o tipo que costuma fazer isso. Ah, já agora, Guy. Estás despedido! Acho que provaste o teu valor. O que é bom, porque preciso que vás ao musculitório na loja das limusinas. O alarme anti-robo disparou. Eu até mandava o Feng ou o Lee, mas eles agora estão ali um bocado atados. Foi por isso que vos avisei para não andarem a brincar com cordas de saltar durante as horas de cerveça! E o velhote que trabalha na loja de limusinos? Tive de o despedir porque ele tratava-me de forma demasiado familiar. Uma pena, porque é meu pai. Se encontrares alguém lá dentro, quero que... Trates dele. Percebes? Sim. Ah, e enquanto estiveres por lá, as pessoas que contratam os meus serviços exigem... Privacidade. Por isso nada de andares a ver os meus registros! Nem tal me passaria pela cabeça. O que é que se passa ali dentro? Um, dois, três! 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 Para, e eu... Chase? Natália? Pensava que os homens do Tchernand andavam atrás de mim E andam E filtrei-me na quadrilha O que fazias no gabinete dele? Estou à procura do meu pai, Chase Onde? Num armário de arquivo? Não, não Antes de o meu pai desaparecer, foi visto a entrar numa limusina Do Chan? Acho que sim Mas a única coisa que eu encontrei no gabinete do Tchernand Foram sacos de dinheiro vazios do Papalardo Papalardo? Sim, a geladaria, com as guardinhas de gelados Sim, eu lembro-me Se o Chan trabalha para a quadrilha do Vini e Papalardo Então o Vini está a trabalhar para o Rex? É! Onde vais? O Tchernand deve ter levado o meu pai para outro sítio Para! É demasiado arriscado Eu encontro o teu pai É o mínimo que posso fazer Não vou permitir que ponhas a vida do meu pai em risco Só para emendares o passado Não é... Por isso que eu quero ajudar-te O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti